De repente aquele empresário chegou no escritório e ele disse olha, eu vou ver algumas demandas mais urgentes aqui e logo eu vou até o escritório do meu advogado porque eu estou decidido a me separar eu estou decidido a abrir mão do meu casamento mandar minha esposa embora porque eu não suporto eu não aguento as consequências do que aconteceu e ele abriu o seu notebook para ouvir uma música e quando ele abre o seu notebook eu apareço e digo assim, não se divorcie antes de ouvir esta mensagem ele foi assim, ele parou, achou muito estranho porque ele não era evangélico, nunca tinha me visto e ele começou a me ouvir falando sobre não se separe antes de ouvir esta mensagem e eu falei uns 10 minutos e ele ficou ali como que preso por aquela palavra quando terminou ele fechou o notebook, voltou para casa ele tinha antes discutido com a esposa falou para a esposa assistir aquele vídeo e ela assistiu o vídeo quando ela terminou de assistir no meio eu falo sobre a nossa casa de restauração de casamentos e ele muito assim, sem entender nada disse para ela, faz a inscrição para esta imersão aí lá no SOS Casamento Cuidado faz aí a inscrição e ela fez a inscrição eles foram para a imersão lá foram impactados pela mensagem do evangelho se entregaram para Jesus o casamento foi restaurado resumindo a história hoje este casal trabalha com o nosso SOS Casamento Curado na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso quanto custa isso? quanto vale isso? sabe, todos os dias quando eu venho aqui gravar esta reflexão para você eu fico pensando isso não tem preço e eu vou fazer enquanto tiver fôlego de vida agora olhem para cá eu poderia cobrar uma taxa mensal para as pessoas terem acesso a este conteúdo do devocional, da oração mas eu preferir generosamente fazer isso provérbios 22 de 9 diz o generoso será abençoado porque dá do seu pão aqueles que precisam sabe o que eu estou fazendo aqui todos os dias? repartindo o pão espiritual com todos que precisam e a Bíblia diz o generoso será abençoado Lucas capítulo 6 verso 38 diz dá e ser vos adado boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão quanto você acha que vale o trabalho que nós estamos fazendo aqui? quanto você acha que vale o tempo que eu e toda a minha equipe dispõe para que nós pudéssemos estar aqui ministrando ao teu coração e ouvindo centenas de milagres de libertação veja a Bíblia diz que a generosidade é a manifestação prática do amor tem muitas pessoas que dizem pastor Josué eu amo a sua vida seu ministério e aquilo que você faz em nosso favor mas onde é que está a prática desta declaração? segundo sem a generosidade o homem se torna frio insensível e dominado pelo egoísmo sabe outro dia eu estava andando em uma praça lá na minha cidade e um homem chegou para mim e disse assim o senhor não pagaria uma janta para mim porque eu não aguento mais como andarilho comer pão e tomar café o senhor não pagaria uma janta para mim tinha um restaurante na frente eu entrei fui lá no self-service preparei um jantar para ele peguei lá uma bebida paguei falei de Jesus orei com ele e entreguei aquele jantar uma das razões porque eu fiz isso primeiro porque ele é meu irmão e o pai é nosso se o pai é nosso ele é meu irmão o pão é nosso e a bíblia diz sem generosidade o homem se torna frio insensível e dominado pelo egoísmo é impossível amar sem ser liberal para doar é impossível amar sem ser liberal para doar Deus é amor por isso quem o serve aprende a amar sendo generoso está escrito João 13 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu aqui está a prática de um amor que na bíblia toda é verbalizado é escrito porque olha só porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a maior referência de liberalidade de generosidade de amor é o próprio Deus em quarto lugar toda pessoa verdadeiramente convertida ao Senhor tem um coração generoso quando Jesus entrou na casa de Ezaquiel Ezaquiel teve uma experiência de salvação com a presença de Jesus a primeira coisa que acontece no coração de Ezaquiel é uma conversão do egocentrismo para a solidariedade não é do egoísmo para atitudes de misericórdia compaixão e solidária porque ele diz assim Senhor resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres veja a nossa liberalidade generosidade compaixão também é evidência da nossa salvação toda pessoa verdadeiramente convertida o Senhor tem um coração generoso em quinto lugar aquele que não é liberal com o que tem simplesmente engana a si mesmo quando pensa que seria liberal se tivesse mais disse William Plumer tem muitas pessoas que dizem ah Josué quando eu tiver muito vou dar mais ah Josué quando eu tiver bastante aí eu vou ser liberal generoso não a Bíblia diz ser fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei quem não é fiel no pouco quem não é liberal no pouco quem não é generoso no pouco quando tiver muito não será tão bem eu fico admirado porque quando eu abro essa oportunidade como hoje sobre ofertar tem pessoas que enviam dois reais tem pessoas que enviam cinco reais tem pessoas que enviam quinze reais estão sendo fiéis no pouco generosos no pouco e a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria eu quero lançar hoje um desafio pra você você que acredita no nosso ministério você que entende que o fato de nós estarmos aqui já mais de dois anos ministrando generosamente a palavra e orando com você você entende que há um valor no nosso trabalho que é importante continuar então hoje você vai ter a oportunidade de dizer obrigado senhor obrigado pastor Josué e obrigado a todos vocês que estão envolvidos nesse projeto e eu estou enviando a minha oferta você pode ofertar veja só você pode ofertar cem reais você pode ofertar duzentos reais você pode ofertar trezentos reais ou quinhentos reais ore ao senhor peça a ele uma direção e participe de um desses desafios preste atenção de um desses desafios você vai ofertar preste atenção cem reais ou duzentos reais ou trezentos reais ou quinhentos reais veja qual desses desafios Deus coloca no seu coração Josué eu posso ofertar cem reais em duas vezes o QR Code está aí para você fazer isso eu posso ofertar quinhentos reais mas em cinco vezes o QR Code está aí para você fazer isso cem duzentos trezentos ou quinhentos reais quando você faz isso você está nos empurrando para frente nos ajudando nos investimentos que nós fazemos no nosso ministério compra de equipamento e tantas outras coisas então preste atenção ó inclusive você que mandou a contribuição para as cadeiras já estão sendo produzidas e assim que chegar eu vou mostrar as cadeiras do templo para o qual nós enviamos para todos vocês então oferte agora todos que ofertarem eu vou enviar para você o meu relançamento do livro casamento é uma viagem para toda a vida autografado todos que ofertarem eu vou colocar no correio tá certo ou seja todos que ofertarem dentro dos propósitos que eu coloquei aqui tá bom cem duzentos trezentos ou quinhentos reais quando você enviar a sua oferta transferir fizer o pix passar o cartão de crédito você tem que mandar o recibo para esse whatsapp que aparece aqui para que eu possa mandar esse relançamento do livro casamento é uma viagem para toda a vida vocês vão receber autografado esse livro aí ok ó eu quero orar com você e por você se você vai ofertar já ofertou escreve aqui ó ofertei coloca o seu pedido de oração na área financeira tá ó coloca aí ofertei ponto mesmo que você vai ofertar depois assim que terminar essa oração mas já coloca aí ofertei você tem uma necessidade aí no seu casamento na sua casa na sua família uma filha um filho que precisa de um milagre financeiro sua empresa seu pequeno negócio você que começou um negócio agora já plante uma semente tá dando um endereço pra essa semente o sucesso daquilo que você está fazendo tá preste atenção aquele que planta uma semente o faz com expectativa e fé de uma grande colheita plante uma semente em nome então da sua empresa do seu negócio do seu empreendimento tá faça isso coloca aqui ó ofertei e coloco o seu pedido hoje eu quero orar por todos os ofertantes deixando bem claro hoje eu quero orar por todos os ofertantes dizimistas liberais aqueles que acreditam nisso ok coloca aí ofertei coloca o seu pedido e vamos orar pai obrigado que bom estarmos aqui com os teus filhos que creem nesse trabalho esse trabalho que eu minha esposa minha equipe nós temos feito com muita responsabilidade porque nós cremos que tu és um Deus fiel pra fazer além do que nós pedimos ou pensamos senhor quantas pessoas que são liberais ofertantes dizimistas precisam hoje de uma resposta precisam hoje de uma solução precisa que o senhor abra um caminho no deserto precisa que o senhor coloque rios no ermo precisa que o senhor faça além do que nós pedimos ou pensamos senhor abre uma porta pai eu quero te pedir algo que daqui alguns dias todas estas pessoas que estão aqui comigo nesta oração tenha um milagre pra contar tenha uma resposta da tua parte abre caminhos faz o extraordinário opera um grande milagre como só o senhor pode e sabe fazer a irmã que ofertou cinco reais por que está dentro das suas possibilidades a irmã que ofertou vinte reais por que está dentro das suas possibilidades o irmão que enviou trezentos reais ou quinhentos por que está dentro das suas possibilidades senhor que nunca falte que nunca falte que nunca falte nesses lares nestas casas nestas vidas tu és um Deus porque tu és um Deus de resposta no nome de Jesus amém e amém pastor jesuai eu não posso ofertar cem reais quinhentos reais então faça segundo as suas possibilidades mas não fique de fora deste momento de fé extraordinária está aí o QR Code está aí o Pix está aí o telefone para você mandar o comprovante da sua oferta todos que entrarem para um desses desafios cem duzentos trezentos ou quinhentos eu quero mandar aí na sua casa autografado o meu relançamento do livro casamento e uma viagem para toda a vida não perca por nada a palavra que eu vou trazer amanhã inclusive amanhã eu vou citar o nome aqui de alguns ofertantes sabe por que eu faço isso porque a gratidão é a memória do coração Deus abençoe você sua casa sua família repete comigo o céu não está em crise Deus está no controle nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus até o nosso próximo encontro e a nossa família Obrigado.